Os queridos amigos, nosso abraço muito fraterno a todos. É uma alegria imensa podermos estar aqui nesta noite compartilhando com os nobres amigos esse momento, como todos os momentos em que nos reunimos para refletirmos sobre os ensinamentos espíritas, tem sido momentos grandiosos, que nos inundam a alma, que nos abastecem o coração, que nos elevam a mente e que nos permite muitas reflexões para a nossa convivência. Nós queremos aqui, além do agradecimento, trazermos um abraço muito fraterno, também exatamente pela passagem desses 15 anos, agora no dia 22 de junho, desta instituição. E ficamos imaginando quantas dificuldades, quantos desafios foram certamente enfrentados para que hoje esta casa estivesse com as suas atividades, oferecendo o seu conhecimento, oferecendo a contribuição da veneranda doutrina espírita para poder orientar, esclarecer e consolar e consolar tantos corações que aqui chegam. Então, nosso abraço muito fraterno, nosso desejo de que esta instituição continue sempre dentro dos seus compromissos com a doutrina espírita. Numa tarde primaveril, a França, especialmente Paris, estava repleta de flores. Naquela tarde, um homem dirige-se à Galeria d'Orléans, no Palais Royale. Ele caminha, caminha, dirige-se para um lugar muito específico, à Livraria d'Anti. Era um homem simples, determinado, de afeições serenas, mas de uma imagem, embora tranquila e serena, uma imagem, uma afeição sóbria, harmonizada, porquanto havia desenvolvido um trabalho já há algum tempo. E agora, encontrava ali os frutos do seu trabalho, que naquele momento, ao dirigir-se à Livraria, ele ansiosamente esperava encontrar ali um livro que já estava há alguns meses na tipografia. e que a notícia, então, chegara, o livro já estava na partilheira para ser vendido. Havia sido colocado ali pela manhã. E quando ele chega na Livraria, ele é recebido pelo editor, que possui o mesmo nome da Livraria, o Sr. Dantin, e ali, naquele momento em que ele era abraçado e recebido, ele tem um ensejo de observar, ali pela primeira vez, o fruto inicial do seu trabalho. Outras pessoas também ali se encontravam, na Livraria, e já haviam comprado a sua obra. Naquele momento, de uma forma tranquila, algumas pessoas, ouvindo e ouvindo a conversa, de imediato elas relacionam, tratar-se aquele que está ali, o autor da obra que elas haviam adquirido. Ali estava Allan Kardec e a obra, o Livro dos Espíritos. Era o dia 18 de abril. Esta data tão significativa para todos nós, tão representativa, a data fundadora do Espiritismo enquanto doutrina, ali naquele momento, já em torno de 50 livros haviam sido vendidos até aquele momento. E Kardec tem a oportunidade, inclusive, de recepcionar algumas pessoas que ali estavam e trazer uma palavra amiga e fraterna. Aquele dia foi um dia marcante, extremamente significativo, porque ali estavam surgindo as luzes venerandas de uma doutrina que, passados 160 anos, agora, no dia 18 de abril, 160 anos, do ponto de vista histórico, não é nada. É um tempo histórico de curta, curtíssima duração. Mas que, apesar de 160 anos transcorrido, o Espiritismo já devidamente demonstrou ser uma doutrina capaz de suportar as mudanças naturais do mundo, da sociedade, mas mantendo a sua estrutura básica, fundamental, que o mundo, ainda apesar de tantas transformações, apesar das várias conquistas no campo do pensamento, da inteligência, da tecnologia, o mundo ainda anseia uma visão mais ampla, um descortinar, um desvelar da realidade mais profunda a qual nós nos inserimos. E o Espiritismo tem essa proposta. Por isto, Allan Kardec, ao analisar os ensinamentos dos Espíritos e depois transcrevê-los, fazendo com que, através da sua metodologia, a obra tivesse um caráter racional, lógico, coerente, consequentemente, dentro das divisões, das quatro divisões, ou das três divisões iniciais da primeira edição, e das quatro divisões posterior da segunda edição, de 1860, a terceira parte da segunda edição, que é a que nós temos hoje, as leis morais. E Allan Kardec, nas leis morais, ele vai tratar de vários, vai fazer uma verdadeira análise sociológica de vários aspectos pertinentes à nossa vida. E uma dessas leis, ele trata das leis da lei de sociedade. E a lei de sociedade é ali desenvolvida de tal forma que nos traz uma reflexão importante, considerando que, no século anterior a Kardec, no século XVIII, se discutia, na Europa, através do pensamento iluminista do século XVIII, se discutia com pensadores a semelhança de Rousseau, se o ser humano, de fato, é bom por natureza ou não. O ser é bom ou não é bom? Rousseau dizia que sim, nós somos seres bons por natureza. Entretanto, quando nós passamos a conviver em sociedade, a sociedade nos corrompe. Seria mais ou menos alguma coisa do tipo, eu ensino sempre o melhor para o meu filho, educo da melhor forma. Entretanto, o dia que ele for para a escola, ele vai conviver com outras crianças, cujos pais não as educaram, e elas vão transmitir ao meu filho, aos meus filhos, determinados hábitos que não são saudáveis. A ideia seria mais ou menos essa. O que discordava um pensador inglês chamado Thomas Hobbes? Porque Hobbes apresentava a ideia, sobretudo no seu livro Leviatã, de que o ser humano não é bom por natureza, o ser humano é mal por natureza. E ele precisa, na verdade, viver em sociedade, porque a sociedade existe para conter a fúria natural dos indivíduos. Então, Hobbes dizia, nós passamos a conviver exatamente para poder trabalhar os nossos impulsos. Entretanto, no século posterior, Allan Kardec, analisando esta questão, vai nos apresentar a ideia de que o ser humano não é bom nem mal por natureza. O ser humano, na sua essência, é um ser espiritual. E, no início, ele é simples e ignorante. Não tem conhecimento nem do bem nem do mal. Mas vai desenvolvendo as suas experiências para poder crescer, aperfeiçoar-se, desenvolver a semelhança do diamante que precisa de uma certa lapidação para poder desenvolver o brilho natural que possui. Então, a vida em sociedade passa a ser a vida que nos estimula ao desenvolvimento dos nossos próprios sentimentos, da nossa inteligência, das nossas emoções. E, portanto, conviver se torna um desafio, na maioria das vezes, para nós, seres humanos. Porque conviver é conviver também com o outro que é diferente de nós. E conviver com o outro que é diferente de nós é uma tarefa desafiadora. Porque quando nós convivemos com pessoas que nos são agradáveis, que pensam igual a nós, que têm os mesmos hábitos, as mesmas ideias, é ótimo. Mas, muitas vezes, dentro da própria família, nós convivemos com pessoas diferentes, que têm tendências, pensamentos, valores diferentes dos nossos. E aí se estabelecem os conflitos. E o conflito é algo natural dentro da nossa caminhada evolutiva. O desafio é saber trabalhar os conflitos, as diferenças, para podermos aprender com os conflitos e com as diferenças. E, dessa forma, podermos melhorarmos, sermos melhores, e estimularmos também, com a nossa forma de ser, aqueles que convivem conosco, para que possamos viver melhor. Então, a convivência é o nosso grande desafio. Mas, é um desafio da lei de sociedade. Porque nós não evoluímos de uma forma individualizada, isolada, para que a humanidade chegasse aonde chegou, nós, necessariamente, tivemos que desenvolver um sentimento de agregação, de aproximação. Se não fosse isso, a nossa espécie, essa espécie humana, ela não teria sobrevivido. E nós não estaríamos aqui hoje. Então, chegar aonde nós chegamos, certamente, nos foi possível pela vida social. E se a vida social é algo importante para nós, necessário, dentro das relações familiares, ela também nos apresenta aquelas situações da convivência. Situações, muitas vezes, que vão se desenvolvendo pelos conflitos. E, por isto, o Espiritismo apresenta a ideia que é a ideia apresentada retomando a ética de Jesus, a moral de Jesus. Por isto, dentro destas várias leis, há também uma lei de conservação. E um dos princípios básicos da filosofia da convivência é o seguinte, nós temos dois princípios básicos fundamentais dentro da nossa reflexão. E aqui é um olhar sobre a convivência. É um olhar sobre a convivência que nós estamos trazendo aqui. Existem outros. Nós estamos trazendo um olhar. Então, dentro desse olhar que nós estamos trazendo, que está associado ao pensamento espírita, nós podemos entender que existem dois princípios fundamentais da convivência. O primeiro deles é o seguinte, eu só posso conviver bem com o outro se eu aprendi a conviver bem comigo. Porque quem não convive bem consigo terá dificuldade para conviver bem com os outros. E vejam, a proposta é de Jesus. Se vós não amardes aqueles a quem vós vedes, como amareis a Deus a quem ainda não vedes? Esse é um princípio. Ele apresenta a ideia do amor. Mas ele apresenta aí o resumo. O resumo é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a base fundamental da experimentação do amor é o auto-amor. Porque se um indivíduo não se ama, como amará o outro? Se não amará o outro, como vai amar Deus? Se nós não amamos aqueles com quem nós convivemos, como nós vamos amar alguém, ou um ser, alguém não? como nós vamos amar um ser que nós não conhecemos, não temos uma percepção mais concreta, que é Deus. Então, o princípio é amar, eu convivo bem com o outro quando eu aprendo a conviver bem comigo. Muitos problemas da convivência estão diretamente associados à questão de que, em dado momento, alguém fala alguma coisa que repercute em mim profundamente. Por quê? Porque o outro reflete também o que eu sou. Então, é comum dizer assim, fulano falou algo e me ofendeu. Me ofendeu. Por que me ofendeu? Tem duas questões aqui. Me ofendeu porque é verdade ou me ofendeu porque não é verdade o que a pessoa diz sobre mim. Muito bem. Vamos ver a primeira. Fulano falou alguma coisa em dado momento abruptamente, sem pensar às vezes, querendo ou não querendo, falou alguma coisa que eu me senti ofendido. Muito bem. Me magoou. Então, eu, consequentemente, aquilo me fez mal. Então, se aquilo que a pessoa falou para nós é verdadeiro, a gente em vez de se ofender deveria agradecer o sujeito porque a pessoa queria nos ofender e nós não nos ofendemos e ainda a pessoa ao invés de querer nos fazer algo de ruim, nos fez algo de bom porque ela nos mostrou algo que de fato realmente a gente tem que melhorar. olha, você é uma pessoa muito orgulhosa. Puxa, mas se eu analisar eu realmente sou muito orgulhoso mesmo. Então, o sujeito não está falando nada demais, ele está falando alguma coisa que eu sou, ele está me mostrando alguma coisa que eu não quero ver. E eu só posso mudar aquilo que eu vejo em mim ou aquilo que eu quero ver em mim. Aquilo que eu não vejo ou que eu não quero ver não mudo. E quem não muda não evolui. não progride. Então, o sujeito diz, olha, você é orgulhoso. Que bom, muito obrigado. A pessoa vai ficar frustrada. Vai ficar frustrada porque queria nos cometer alguma coisa, a gente não nos deu um presente assim com uma certa dose de maldade, a gente disse, olha, não é por aí. Mas você está me ajudando, você está me mostrando que eu tenho que melhorar, muito obrigado. Muito bem. A pessoa vai sair indignada. então, ela falou algo que é verdadeiro. Segundo a possibilidade, ela falou algo que não é verdadeiro. Não é. Olha, você é um sujeito irritante. Olha, mas eu sou uma pessoa tranquila, pacífica. Eu não digo nada mais ostensivamente a ninguém, eu cuido com as palavras e tal. Então, eu não me considero assim. Mas se você considera isso, é problema seu. Mas aí você vê que aquilo não é verdadeiro. Você analisa e vê, olha, a pessoa está falando alguma coisa que não é. Se não é, não se preocupe. Está ótimo. Porque o pior é quando a pessoa fala e é. Se ela falou e não é, está ótimo. Então, você diz, olha, não se preocupe. Porque se a pessoa não gosta de mim, o problema é da pessoa, não é meu. Se eu deixo de gostar da pessoa, o problema é desse de ser dela, passa a ser meu também. Então, o princípio é, você tem que gostar de si, porque quando a gente está bem, o fulano pode dizer um monte de coisa. Você sabe, aquela coisa da convivência, da família, que o sujeito nunca fala nada. E o tempo vai passando e vai colecionando mágoas. Ele nunca fala nada e aquilo vai ficando e vai colecionando mágoas, ressentimentos, e tal, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Só que todo mundo tem um limite na vida. Chegou um determinado instante, a pessoa falou alguma coisa, às vezes a esposa falou algo, mas não fez aquilo de por mal. Às vezes, uma palavra mal colocada, num momento impróprio, e aí o sujeito chegou no seu limite. E ali o copo transbordou. naquele momento, a pessoa fala abruptamente, impulsivamente, tudo o que não falou em dez anos. Tudo aquilo que guardou, que se trancou em dez anos, que não falou para ninguém, em cinco minutos a pessoa joga para fora. e aí vai gerar aquele problema. Quando a pessoa está bem consigo mesmo, até alguém poderá dizer, olha, você falou alguma coisa maldosa, você tentou uma situação, você tentou ofender o outro, mas a pessoa está bem consigo mesmo, diz, não, a pessoa não dá bola, diz, ah, fulano não está bem, você interpreta de outra forma, fulano não está bem, e tal, alguma coisa aconteceu, para ele falar dessa forma, então, enfim, mas não me ofendeu, porque eu estou bem comigo mesmo. Então, o princípio, o primeiro princípio básico da filosofia da convivência é, eu só posso conviver com o outro se eu convivo bem comigo. Esse é o primeiro princípio. Então, conviva o melhor possível com você mesmo. Por quê? Porque se você não se perdoar, se você guardar culpas, há pessoas que adoram guardar culpas e se vitimizam, fulano diz assim, ó, meu marido morreu, exatamente na hora que eu saí do quarto, estava ali há cinco dias do lado da cama. no momento em que eu saí do quarto, para ele tomar água e morreu. E aí a pessoa se culpa, não, mas se eu estivesse ali ele não teria morrido. Você é Deus? Não, não é. Então, por favor, não se culpe. Ele ainda quis fazer aquilo para você não abalar, não ver aquele momento da passagem. então, você não se culpe com isso, mas a pessoa vai guardando a mágoa, aquela culpa, ah, mas se eu estivesse ali, não, ele teria desencarnado igual. Então, o princípio é conviva bem com você, supere culpas e supere mágoas. O segundo princípio básico é é o seguinte, olha, se o primeiro é nós gostarmos de nós mesmos para gostar do outro, o segundo é a ética do cuidado. Tudo que nós cuidamos dura mais, tudo que descuidamos vai. Por isso, Allan Kardec apresentou a lei de conservação. A lei de conservação, ela se traduz na ética do cuidado no campo das relações. Se você tem uma convivência, um relacionamento conjugal, por exemplo, marido e mulher, e aquele relacionamento, ele não é cuidado com zelo, com carinho, com afeto. No início do casamento é tudo maravilhoso, as pessoas conversam, trocam ideia. Eu trabalho com jovens, então eu vejo, é muito comum os jovens começam e conversam sobre todas as coisas, as questões mais pueris, mais simples e tal, e longas horas de conversação e tal. Depois que casa, olha, complicado. Aí o sujeito às vezes deixa de conversar e vai passando o tempo, aí não conversa mais, e a esposa pergunta lá, o sujeito responde com um levantar de ombros do outro lado, com monossílabos, com interjeções, e vai respondendo assim, se não tem mais sujeito chega em casa, abre o jornal, senta para ler o jornal, a esposa liga a televisão, não há mais troca, não há mais diálogo, não há mais afeto. e aí a convivência, o afeto vai se descuidando, você vai se descuidando disso. E uma convivência sem afeto é uma convivência fria e desmotivadora. Você vai ficando cada vez mais frio. Então, aquele casal não sai mais. Tem um casal amigo meu que há um tempo atrás, há muitos anos, ele dizia assim, você sabe, lá no Brasil a coisa é um pouco mais diferente, bem mais diferente que aqui. Mas, aí, o sujeito dizia assim, mas como é que eu vou? Ele dizia, olha, você está casado há um tempo já, então, é importante você saia, saia com a esposa, vai e tal, você tem que fazer, porque às vezes o casal tem, é o casamento, mas daí vem os filhos. E aí, quando surgem os filhos, muda tudo a relação. num primeiro momento é natural. Então, você vai começar a focar na relação com os filhos. Toda a energia psíquica, emocional, até mesmo física, da mulher vai ser canalizada para o filho. E isso é normal, é natural que seja assim. Então, a mulher vai esquecer o marido por um bom tempo. Vai esquecer, o marido vai ficar lá, a mulher vai ser, o foco é o filho. e aí o marido vai ficar lá. E às vezes o marido não entende, porque não compreende essa dinâmica e começa a achar que a esposa já não gosta mais dele. E claro que não é isso. E aí, a esposa foca e dá um pouco, começa e tal, mas aí é o pai e foca também no filho e tal, e o marido e a mulher viraram pai e mãe. E lá no Brasil é muito comum o marido chamar a mulher de mãe e a mulher chamar o marido de pai, que é uma tragédia. É uma verdadeira tragédia. Eu oriento sempre fazer terapia. Você faça terapia, procure um bom psicanalista, psicólogo, você vai fazer terapia, porque imagina o seguinte, você tem uma relação, nós temos dois papéis dentro da família, o papel de marido e o papel de pai, o papel de mãe e o papel de esposa. Dois papéis. Agora, se você desconsidera, descuida, descuida, veja bem, a ética do cuidado, tudo o que eu cuido dura mais, o que eu descuido dura menos. As coisas materiais são assim, se tem um celular, toda hora deixa cair, vai rachar o vidro, vai quebrar, vai estragar, se não cuida, dura menos. a relação é a mesma coisa, se você não cuida, ela vai rachar. Então, assim, o casal não sai mais, porque a relação com os filhos desgasta mesmo, é natural. você foca ali, os filhos vão crescendo e tal, e tem determinadas situações, o casal, e vai se desgastando, às vezes, a relação. Então, esse casal dizia assim, ah, mas eu dizia para ele, por que vocês não saem? Larga um pouco os filhos, porque a gente vive uma cultura do extremo. Tem pai que não larga os filhos, e tem outro que não quer saber dos filhos. Então, se diz assim, mas como? A gente vive uma cultura dos extremos? Não. E o casal tem que ter um momento do casal. Tem que ter um momento do casal. E a família tem que ter um momento da família, com os filhos, que maravilha. Tem que ter também. então o casal não saia só em volta dos filhos, e a relação começou a se desgastar. Eu disse para ele, vem cá, mas por que vocês não saem? Vamos pegar um cinema, só vocês dois. Deixa os filhos lá. Só os dois. Vamos pegar um cinema, vamos jantar fora e tal. Aí ele disse, ah, mas como é que eu vou fazer para deixar meus filhos? Eu disse, deixa com a avó. Deus criou as avós para isso. É isso. Deus criou a avó e o avô para isso. Ah, mas a avó vai deseducar. Vai, não tem problema. Deixa deseducar. A avó não tem que educar. Quem tem que educar é pai e mãe. Mas em 30 minutos, uma hora, duas horas que a avó vai ficar com o filho, não tem problema. Não vai deseducar, não. Ela vai dar chocolate o tempo todo, free, liberado lá. E aí vai dar tudo isso, vai dar em mais, ainda, mas depois você chega e vai dar, ah, aqui não tem mais chocolate. Pronto. Lá na casa da avó tem, aqui não tem. Então, você vai, você vai cuidar da relação, a relação de afeto, de carinho e tal, porque aí é aquela história, a gente diz assim, eu até contei lá de uma questão complicada também, porque eu conheci uma senhora que ela tinha assim, o marido dela já estava numa certa idade, você sabe que, aqui não, mas lá no Brasil, quando os homens chegam numa certa idade, fica uma coisa meia complicada, né? já quer tudo nas mãos e tal, tem uma síndrome da dependência, né? E aí o marido dela, ele era assim, coitado, como coitados são todos os maridos, claro, e aí ela, ele era assim, e aí ela disse assim, ah, mas esse meu marido, olha, está difícil, né? Porque quantos anos a gente convivendo junto e tal, uma existência, ela não era espírita, né? Então, ela dizia assim, se fosse espírita, claro que não ia dizer isso, mas ela ia dizer, ah, mas o meu marido e tal, olha, ainda bem que está passando rápido e tal, não sei o quê, tá. Aí um dia ela saiu, foi no centro pagar umas contas, e ela olhou numa livraria, assim, passou, e viu um livro, que ela ficou admirada, com o título do livro. O título do livro era o seguinte, mude seu marido em 30 dias. Quando ela viu aquele livro, assim, ela disse, meu Deus, Deus existe. Aí está a prova da existência de Deus, a prova concreta da existência de Deus. E aí ela foi lá, já entrou, eram assim, 100 milhões de cópias que aquele livro tinha sido feito, só tinha três exemplares, já tinha sido vendido tudo. E aí ela foi lá, comprou os três. Os três, porque você sabe que a mulher sempre, as mulheres sempre pensam nas amigas, né? Então comprou um para dar para uma amiga, e o outro para ficar com ela, porque ela só perdesse um, teria o outro. Então, ficou com ela, e aí começou. Ela foi para casa, expectante, e aí ela foi e logo abriu o livro, e então o livro dizia assim, olha, você é minha senhora, você vai colocar em prática as lições e tal, o mês tem 30 dias, quando se terminar o mês, o marido vai estar mudado. E aí ela disse, ah, é verdade, vai mudar sim, de um jeito ou do outro, ele vai mudar. agora não tem mais volta. E aí ela começou, disse, tá, primeira lição, primeira lição é o seguinte, olha, seu marido é desses homens raros, que querem tudo nas mãos. Ela disse, é, é verdade, parece até que ele conhece meu marido. Ele disse, é, então você faz o seguinte, você vai aplicar a lição. Naquela noite, quando o marido chegou em casa, o marido exausto, cansado do trabalho, um dia exaustivo, o marido chegou, sentou-se na cadeira do papai e pediu amorosamente para a esposa que ela lhe alcançasse os chinelos. Aquela forma carinhosa que os maridos têm. E aí ela disse assim, olha, a partir de hoje, empregada doméstica acabou aqui em casa. O Brasil tem muito empregada doméstica, é comum na nossa cultura. Então, a partir de hoje é o seguinte, você quer, quer, levante e vai pegar. Você é uma pessoa saudável. E vocês imaginem que o marido heroicamente levantou-se, com muita coragem, foi lá e pegou o chinelo. Busou-se o chinelo. No segundo dia, a lição era, olha, hoje, se o seu marido está, aplica a lição. Era o seguinte, seu marido está sempre reclamando da comida, você aplica a lição. E naquele dia, parece que por influência espiritual negativa, ela já colocou um pouquinho mais de sal na comida. Quando o marido chegou, ele sentou-se à mesa e disse, mas que engraçado, essa comida parece que está tão salgada. E ela olhou para ele com uma cara assim, tão fraternal, e disse, olha, a partir de hoje, você está sempre reclamando da comida, não é possível uma coisa dessa. Ou a partir de hoje, nós vamos jantar fora. Os melhores restaurantes, você vai pagar, óbvio, e aí foram jantar fora, todas as noites e tal, e no quinto, sexto, claro que eu não vou contar todas as lições aqui, porque pode que alguém esteja anotando. Eu não quero me complicar. Então, quando chegou lá no décimo oitavo dia, ela ligou para uma amiga e disse assim, olha, está dando certo, o meu marido está mudando. e a amiga, como todas as amigas, de uma forma muito encorajadora, disse para ela, não dê trégua para ele, porque ele não merece. E aí, ela foi. O marido já estava meio desconfiado daquela história. Mas aí, quando chegou no dia 29, ela estava absolutamente ansiosa, uma ansiedade total. No dia 29, ela foi lá, pegou a lição para ler, para ver o que lição era. Afinal, faltava um dia só. E o autor dizia, olha, você vai botar em prática isso. E tal. O esquema é o seguinte, olha, você, todos os dias, você levanta cedo, não é? É você que faz o café? É, exatamente. Muito bem. O seu marido, o que está fazendo? Ele está deitado lá ainda. Então, você faz diferente. Você levanta, você diga para ela, amanhã você vai levantar mais cedo, eu vou ficar mais tempo na cama. Você levanta, faz o café e tal, depois de tudo isso, você vai lá e me chama. E ela falou para o marido, o marido atenciosamente ouviu, claro. E ela não conseguiu dormir, porque a ansiedade já era insônia. Imagina, você vai dormir com ansiedade, você não vai conseguir dormir. e aí aquela ansiedade, aquela insônia, alguns poucos momentos, quando ela acordou, já era de manhã, ela olhou para o lado, o marido não estava, levantou-se, foi até a cozinha, quando ela olhou, lá estava tudo esmeradamente bem colocado. lá estava o café, o leite, o pão e tal, tudo lá arrumado, bonitinho e tal, certinho. Ela achou aquilo fantástico, achou maravilhoso, meu Deus, como é que eu não, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não achei esse livro antes? Assim, um dia antes de eu me casar. Mas, enfim, aí ela notou, alguma coisa estava faltando ali. pequeno detalhe, pequeno detalhe estava faltando ali. Quando ela pegou a xícara para tomar, ela percebeu que embaixo da xícara tinha um papel, até grudou assim, ela pegou, tirou o papelzinho e leu, e o papel dizia o seguinte, querida, você conseguiu, mudei, fui embora. Fui embora. Você conseguiu me mudar em 30 dias. mudei de residência. Agora, se você quiser meu novo endereço, você vai ter que mudar seu comportamento. Vejam, a gente quer sempre mudar o outro, a gente quer sempre, que bom quando a gente conseguisse mudar o outro, a gente quer mudar a esposa, quer mudar o marido, quer mudar o filho, quer mudar todo mundo, quer mudar o patrão, quer mudar todo mundo, a gente não consegue mudar os outros. porque nós não temos o poder sobre os outros. Nós temos o poder sobre nós próprios. A única pessoa que nós podemos mudar é nós. E muitas vezes o outro muda em função da nossa mudança, do nosso comportamento. Há um amigo que certa feita disse assim para mim, olha, eu antes de eu ser espírito, eu era uma pessoa muito intolerante, eu era muito irritadiço. Eu, no serviço, as coisas não davam certo. Quando eu chegava em casa, os meus filhos, a minha esposa, sabiam que eu estava em casa, porque eu já vinha desde a entrada batendo as portas. e batia e fechava a porta com força, com gosto, porque eu não podia fazer isso no meu serviço, eu fazia em casa. Então, todas as portas que eu passava, eu batia com força. Era aquela bateção de porta, os filhos diziam, o pai está chegando, o pai está chegando, o pai está aí. E o pai está chegando mais perto, as portas batendo. Aí ele disse assim, um dia, eu já não aguentava mais isso, eu já estava tão ruim assim, porque o sujeito é infeliz, a pessoa é infeliz, não pode ser feliz desse jeito. E aí ele disse assim, olha, eu já não aguentava mais, um dia um amigo disse assim, fulano, por que você não vai a um centro espírita? O que é isso? É um lugar que a gente vai, a gente assiste algumas palestras e tal, e talvez você possa, possa contribuir com vocês, possa ajudar você. E aí ele disse, muito bem, então vou lá, vou lá nesse centro espírita. Muito bem. Ele começou a ir, começou a frequentar a sociedade, começou, o tempo foi passando, ele começou a entender. Aí um dia ele começou, e aí começou a mudar. Só que aí ele começou a bater as portas menos. Ele disse, até eu chegar na sala, e eu batia quatro portas. Quando eu comecei no centro espírita, eu passei a bater três. Eu só batia três portas. Mas já estou melhorando, se chegava batendo quatro portas, agora só bate três, já está melhorando, já é um progresso. Aí o tempo foi passando, ele batia duas só, chegava e batia duas com força. até que chegou um momento que ele não bateu mais nenhuma. Chegou, entrava harmoniosamente. Os filhos desconfiaram. Eles chegaram para a mãe, o que está acontecendo com o pai? Se o pai não bate mais as portas, o pai não chega mais irritado do trabalho, o que está acontecendo com o pai? A mãe diz, é, ele está indo em um negócio aí, que é um negócio chamado centro espírita. Que negócio é esse de centro espírita? É um negócio aí que ele está indo, uma casa aí. Mas se o pai está indo nesse negócio de centro espírita, e ele está mudando, esse centro espírita deve ser alguma coisa muito boa. Porque para mudar o pai, olha, não era fácil. Aí um dia chamou a atenção, os filhos foram. Conheceram. Aí começaram também, a esposa foi depois. Vocês vejam, ele mudou a família toda. Mas começou por ele. A gente quer começar pelos outros, e a gente acha que nós nunca precisamos mudar. O espiritismo é a mudança, é a proposta, na questão 860 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais apresentam a ideia de que o objetivo primário, primeiro, fundamental do espiritismo é o progresso interior. É o progresso, é o melhoramento, é o bem. Esse é o objetivo fundamental do espiritismo, é o bem. E o bem está associado ao progresso individual e social. Então, quanto mais o indivíduo puder, quanto mais a pessoa absorver a ideia de que todos nós podemos, em algum momento, mudar alguma coisa, nós vamos melhorar a nossa vida, a nossa convivência. Então, mude, conviva melhor com você, não guarde culpas, não guarde mágoas, porque culpa e mágoa não servem absolutamente para nada. Para nada. Aliás, a culpa ainda serve para alguma coisa. A culpa serve para você dizer assim, olha, alguma coisa que eu fiz ali, alguma palavra e tal, eu acho que eu não deveria ter feito, aqui está me incomodando, estou com um sentimento de culpa. Estou me sentindo culpado por aquilo que eu falei, ou por aquilo que eu deixei de falar, ou por aquilo que eu fiz. A culpa é só esse indicativo. Ela só serve para isso. E para mais, nada. Para mais nada. se você ficar na culpa, você fica imobilizado. É como um automóvel sem combustível. Não adianta nada. Então, o princípio básico é esse, não guarde culpa. Não acumule mágoas. Mágoa é uma ferrugem que vai danificando silenciosamente as engrenagens das emoções humanas. E quando você vê, você está com a estrutura emocional, as suas emoções estão todas comprometidas. Por quê? Porque você se transformou num sujeito, numa pessoa que acumulou, que guardou mágoas por anos, 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 e passou, morreu, desencarnou, continuou guardando mágoa, reencarnou guardando mágoa. Você encontra o sujeito numa outra encarnação, não sei porquê, mas não gostei da pessoa. Mas a pessoa nunca lhe fez nada nessa encarnação, não gostei. Então, você continua com o sentimento de mágoa. no inconsciente e vai infelicitando, porque ninguém pode ser feliz com rancor no coração. Então, não guarde mágoas. Mágoas são pesos inúteis que vão prejudicando a nossa saúde psíquica e emocional. Há um estudo muito interessante lá em Porto Alegre por um grupo de médicos cardiologistas da Santa Casa de Porto Alegre, comandados pelo doutor Fernando Luquezzi, que é um eminente cardiologista de lá, em que ele começou a observar pessoas quando iam fazer cirurgias cardíacas. cirurgias cardíacas. Pessoas, quando se submetiam a uma cirurgia cardíaca, ele fazia uma conversa com a pessoa e tal, e na conversa ele percebia que a pessoa guardava ressentimentos, mágoas, trazia da sua convivência, da sua família e tal. e ele começou a perceber estatisticamente ao longo de vários anos da sua experiência que toda a pessoa, grande parte dos seus pacientes que precisavam se submeter a uma cirurgia cardíaca que nutriam mágoas e ressentimentos achando-se de dar errado de ocorrer uma complicação nessa cirurgia era muito alto. Muito alto. Ao contrário, pessoas que eram tranquilas, pessoas que perdoavam, pessoas que eram harmonizadas, as chances de dar certo à cirurgia do corpo reagir bem era muito alto. Então, o que acontece? Mensano em corpo e sano. É o princípio antigo já. mente-sã em corpo-são. Quer dizer, a ideia básica é essa. Os nossos sentimentos, o ressentimento, ele produz o hormônio do estresse. Quanto mais o sujeito vai produzindo, vai se ressentindo, 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 o organismo vai produzir cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. só vai ficar mais fadiga, mais cansado, vai tendo menos resistência, vai enfraquecendo as defesas imunológicas, consequentemente, também vai, o sistema arterial vai influenciar, toda a parte arterial, e daí, para a questão cardíaca, é um pulinho. E para as depressões também. então, perdoe. O perdão é a grande proposta da convivência. Porque conviver sem perdoar, nós convivemos com pessoas imperfeitas. E pessoas que são um reflexo de nós, porque nós também somos imperfeitos. Então, o perdão surge como uma possibilidade, não como uma impossibilidade, mas como uma possibilidade de nós tornarmos a nossa convivência melhor. O perdão não afasta do outro a responsabilidade de ter que reparar o que fez de errado. Mas o perdão liberta o sujeito que se sentiu ofendido das terríveis garras do ressentimento. Então, perdoe. Perdoar da proposta de Jesus indefinidamente, toda vez que for necessário, para você não virar um colecionador de marcos e ser infeliz. Então, a grande proposta para a gente concluir, a grande proposta do Espiritismo dentro da convivência para nós vivermos melhor, foi descoberta por um jovem, um jovem que em dado momento ele queria encontrar a felicidade, a harmonia, a sabedoria. E aí ele soube que num lugar próximo onde ele morava havia um homem muito sábio, um ancião. O jovem não teve dúvidas, arrumou a sua mochila, pôs-se a caminho, enfrentou o clima inóspito, a caminhada íngreme e quando chegou lá conheceu o homem sábio. Os dois conversaram por longas horas, mas estava no momento do jovem ter que retornar às suas atividades. E naquele momento então eles se despediram e aquele senhor já de longa idade disse agora nós somos amigos e como nós somos amigos eu gostaria de lhe dar um abraço afetuoso fraterno mas mais que isso eu gostaria de lhe dar um presente saiu foi lá dentro pegou um pacote entregou o jovem e disse ao jovem você abre esse presente quando chegar em casa mas antes de você tirar qualquer conclusão você reflita sobre o que você vai ver e aí o jovem pegou colocou na mochila pôs-se caminho chegou em casa quando chegou em casa ele ao desfazer a mochila viu o presente abriu o invólucro e observou tratar-se de uma colcha uma colcha uma colcha botar em cima da cama o jovem disse mas o que eu quero com uma colcha um jovem imagina aí ele se lembrou das palavras você não tire conclusões precipitadas reflita sobre o que você está vendo porque a gente tem muito hábito de tirar uma conclusão imediata precipitada você não parou para analisar coisa você já já acha que é daquilo e tal reflita e o jovem começou a refletir primeira coisa que ele notou o tecido a colcha era feita de vários pedaços de tecido ele observou que a consistência do tecido era diferente havia tecidos mais mais ásperos e tecidos mais sedosos interessante muito bem segunda coisa que ele observou os tecidos eram de cores diferentes então havia tecido colorido um vermelho branco azul preto verde várias cores terceira coisa que ele notou os tecidos eram de tamanhos diferentes havia o grande o médio um pequeno e tal ele disse curioso que coisa interessante esses tecidos o que representam os tecidos nas suas diferenças e após meditar ele chegou à conclusão que os tecidos representavam os seres humanos simbolicamente os seres humanos nas suas diferenças nas suas singularidades nas suas características próprias mas se os tecidos representam os seres humanos o que é capaz de costurar alinhar esses tecidos para transformá-lo na colcha capaz de abrigar o corpo nas noites de frio e aí ele se deu conta o que é capaz de unir os seres humanos o que é o que representa a linha a linha que é capaz de costurar esses tecidos de aproximar esses tecidos de aproximar os seres humanos respeitando as suas diferenças as suas características próprias e ele deu-se conta que a linha que é capaz de nos unir é a linha é a linha do amor porque somente o amor tem a característica por excelência de ser um sentimento agregador unindo-nos nas nossas diferenças para que possamos viver e mais que viver conviver de uma forma adequada harmônica respeitando o outro e vivendo bem conosco mesmo para que a nossa vida seja uma vida onde a convivência seja uma convivência mais plena mais profunda e mais realizadora por isto nesses 160 anos o espiritismo nos traz esta proposta fundamental nos amplia um horizonte nos mostrando por que estamos aqui qual o sentido de estarmos aqui qual a finalidade da existência quem somos nós não somos um agregado de cartilagens de ossos não somos somos um ser profundo um ser que pré-existe ao berço e sobrevive ao túmulo um ser que continua existindo depois dessa existência e que o estar aqui agora nesse momento é carrega consigo a proposta fundamental de nos estimular a sermos melhores cada vez melhores porque o bem é o objetivo único da vida que Jesus nos ampare muita paz muito obrigado a todos muito obrigado Jerem pela e aí Obrigado.